Boa noite! Sou desligado a você Faz trinta anos Andou na ponteira do skate grande A hora que eu deixo te ver Vitórias Quem acertou E não deixou a ver aqui no Brasil É sempre uma honra Tava olhando pra ser um som pra vocês Vamos aí que entregou Seu Deus 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 Vai! Não tem nada que eu quero falar Não tem nada que eu quero falar Ou seja, eu que vou falar Tu é ideia de uma pessoa que está lá Não tem nada que eu quero falar Não tem nada que eu quero falar Não tem nada que eu quero dizer Eu não vou estar com ele Ei, esteja em uma que eu diria que eu já tenho um set Ei, eu nem te luchasse porque eu diria que eu sou de uma coisa Só se me lucha com a tua vida De uma vez que eu não posso Eu vou estar com ele Eu não consigo Eu já tenho que ir Eu não posso estar com ele Eu não posso estar com ele Eu não vou estar com ele Eu não vou estar com ele fy 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 energy fy 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 Ao lao, 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 ao lao. A segura os 170, do Coração, meu amigo. É um protesto nesse País, filha da pu.. ta! A CIDADE NO BRASIL 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 What You all A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Inscreva-se O homem é fácil de olhar, vai ensinar que eu quero O homem é que eu acho que não, o homem é que eu não quero O homem é que eu tô nem ensinada até agora Como eu sou zoe, o homem é que não passa a posição O homem é que eu quero, quando eu enxergava O homem é que eu quero, não vai se sentir O homem é que eu estou a trabalhar no meu Eu vou me gravar, não quero não Não, não, não é parte dele Lá em cima do Carinheiro Música 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 Seu amor desafiado, puxei fadido, a batalha da rebote A sua filha, a sua gordura, a sua nasce dia Quanto a lista da falsa, eu vou ter uma parada O meu escote, o incêndio animal O meu peito na guarda, a nossa limpa A minha vida é só o meu, mas o que eu falo é o meu O incêndio animal, meus próprios amores A minha vida é só o meu, mas o que eu falo é o meu Mais tudo que eu falo é o meu Seu amor desafiado Onde as crianças vão ficar nesta madrugada? É soma a vida é o meu, mas o que eu falo é o meu A minha vida é o meu, mas o que eu falo é o meu Seu amor desafiado, eu falo é o meu Queiro, 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 queiro Queiro, 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 queiro E a só maturidade E a só maturidade E a só maturidade E a só maturidade E a solvão e o porro da regiolão Vai apriagando agora esse ano final E não, essa, gente, o que a gente faz Só bem, a gente que ela não diz Para você ir para você ir para você Parça, vamos, vamos Basta, vamos, vamos Basta, vamos, vamos Basta, vamos Música Música Vai, vai, vai Vai um clássico de 97 aí Acho que fez todo mundo virar fã E gritando aí Libertar nossas correntas É que os aneus extraviçados Um brinco de ruas são por uns amados Casualidade, perna de ilusão No mínimo, quase assim o banheiro E o barco, o e o barco, o e o barco E o barco, o e o barco Que quer ter nossas correntes Que quer ser o seu frio Libertar de cara, quando eu digo Ação de moral e querendo Nosso corrente é o que você quer Cultura, memórias, regras e silêncio Se faz a enjeção, levando a sociedade Passar as matas, vai virar suor Para o futuro, é de ir embora e salve A parte do mundo de nosso cristão Liberdade! Nosso corrente é o que você quer Liberdade! Nosso corrente é o que você quer Liberdade! Estamos indo rápido, hein? Vou apresentar um som novo aí A gente gravou lá no meio-área Dia 23 de junho Aí a gente vai gravar o clipe Lá na TV Pool Espero que tenha tudo certo Chama O Tormento Toda a pacote ele tem remédio O réflagio Para vítima Especial Estamos indo Estar osvales Psicóremia Res MOOC Queremos ter mais Especial O Gymnone O Chão E se livrar dessa prisão Encontrou-lhe o seu coração e se lutou Já não senti no dorme E olhando o fundo tão profundo Apaga pra tu Gostou-se em outro amargo Já era um sábito O que sentiu a derrota na vitória Abraçou o seu chubado E desmascicou Que me abriu dos meus próprios erros Que me abriu dos meus próprios erros Eu abriu dos meus próprios erros Não abriu dos meus próprios erros Música E aí, da hora? Talvez é dar mais um som pra vocês Chamou a Amorfia, esse sonho a gente gravou Noel Rocha, tá realizando um sonho A gente gravou Noel Rocha no O Antes Que Ele Destrua 20 anos depois, mais de 20 anos Ter a oportunidade de fazer uma produção com o Fernando Sanches É uma honra pra gente A gente vai apresentar esse som aí O clipe já tá pronto É o Gui, tá no clipe A galera que compareceu lá Deu uma força E vamos aí, a Amorfia A Amorfia, pra quem não sabe É transformação Tá ligado? Só que é aquela transformação Que vem de fora, mas a sua essência Você nunca muda Música Vai seguir perdidas na conexão Mas aqui tem o contrário, mas é ilusão Amor a via, independente o que é Mas é só assim, se der a contramão Amor a via! Amor a via, independente o que é Em minha sensação e a reforça Estão criados à sua conta A direita de construção Mas é só assim, se der a contramão Amor a via! 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 A sociedade entra nos encontrar em padrões Que dão regras, forças situações E quem consegue entender isso, consegue manter a sua essência Eu não entendo! Sai com ela! Eu não entendo! Eu não entendo! Eu não entendo! Eu não entendo! Obrigado! Ai carai! Ai carai! Vamos voltar pros clássicos! Valeu apresento os sons novos aí, é uma puta força! Tem direito né? Tem direito, tá cansadinho, toma um ar! Então vai! Tem algum skatista aqui hoje? Sempre vai ter? Então vai, então essa é pra você! Antes que destrua! Antes que destrua! Antes que destrua! Atenção vai criar! O homem é um apesar de ar! Não vai correr seiyor! Ah! Não vai correr se mover! Não vai gerir! Não vai correr se mover! Pode me descender a eu, a gente é sua A gente é sua A gente é sua A gente é sua Pode me descender a sua Eu vou chamar naquela noite Copuz Inspirada em um rolê que eu fiz com duas menas Gente boa pra caralho Maramãe São Mateus São Mateus não Guaianazes E mais uma brisa Das antigas aí Eu vou chamar naquela noite E é mais um som novo Vai estar no próximo Mas é pra você aqui Eu vou chamar naquela noite E vai não tenho também Marilho Os maridos Caiem flare Dá aquela noite PerIXou Não SouENTos Nem Ex Nou son Ótimo Eu vou chamar na rua Eu vou chamar na doente Depois do mundo Toca aí Então é sua negra Antes da Qualquer Veja Eu vou chamar Eu ouço Valente Eu vou chamar Eu vou chamar Eu vou chamar ! Essa Vai GuRoqi Aqui Essa Ur Viv�도 É o que eu quero ir, não sei o que eu quer ir Fazendo o calor a mim, venha um da noite, não sei o que eu quero ir Fazendo o calor a mim, eu não tomei Fazendo o calor a mim, eu não tomei o que eu faço nos tempos A brinca distante, não vai com o que ganho Eu não quero aceitar, não vejo ninguém Eu sou de vela, eu sou também A luz estranhe, só que ela ameite Mas o passo distante Eu não vou, eu não vou Eu não vou, eu não vou, eu não vou Eu não vou, eu não vou, eu não vou Eu não vou, eu não vou Eu não vou e eu não vou Eu não vou e eu não Começando a apresentar nos shows, até finalmente a gente conseguir verba pra gravar o disco. Então vai, levanta o moicano! Se inscreva no canal! 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 E aí Se inscreva no canal! 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 E aí Se inscreva no canal! Se inscreva no canal! Se inscreva no canal! E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 E o seu cabelo há mais cantado Porque você faz assim como você E o seu amor não tem de joia E o seu amor não tem de joia Você faz assim Oh, 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 oh Você faz só você ser Você faz assim Oh, 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 oh Você faz como você O que é um passado adolescente O que você é diferente O que te faz acreditar Que o mundo vai mudar A CIDADE NO BRASIL 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 Eu quero ouvir um corinho aí, vai Foda-se que fala o nome, tem que falar mesmo Ei Bolsonaro, vai tomar no cu Ei Bolsonaro, vai tomar no cu Ei Bolsonaro, vai tomar no cu Ei Bolsonaro Saúde, 19 horas, na capital do Brasil Aê, acaba desse filha da puta, aê Acabar com a regalinha Tem que parar o fogo em Brasília Acabar com a regalinha Tem que parar o fogo em Brasília Aê, 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 aê Aê, aê, aê Com a Pignola de um elencheiro mais um ato Dizendo o ciado da saúde e do cação Aqui para o fogo e fazeria Aqui para o fogo e fazeria Aqui para o fogo e fazeria Orgina barca e fazeria Pegue nosso povo, Brasilia Pegue nosso povo! Pegue nosso povo! Brasilia! É isso aí, mais um som, não vai, qual o último som? Se chama Escuraço São Paulo A escada da tarde São Paulo escureceu A tarde virou noite E da janela perguntaram o que aconteceu Os alunos vão passar Ficando em todos os náguas As chuvas se caíram Escalam-se, as reglas A escuraço e o São Paulo 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 As árvores queimadas Não servem mais de ninho A chuvaça que todos sabem E a sugerida água Não há mais alimento Não há mais abrigo Uma sequência de tragédias A escuraço e o São Paulo 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 Caídos avançam sobre as terras Exploram são ilegais Ajei com violência E disso não guarda em paz A gente acerta soma o soldado Os soldados amam Sem continuar de firmaçar A impunidade é pro dia do flamor Escurece São Paulo 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 Aê, brigadão, aê, brigado set club Obrigado o convite, obrigado todo mundo Valeu Caíto, o melhor hold do Brasil E o mais doido também, né Obrigado, meu amor, por virem todas Todas, obrigado Obrigado, galera da Idade da Pedra aí, mano Animal Som zero a foda, né Galera aí do ABC, pessoal da região Colou pra passar esse sábado com a gente Aê, parabéns a galera aqui Puta som, hein, mano Aqui é mó legal, hein, mano Aqui tem uma acústica foda Então vamo aí pra encerrar Façamos a foda Façamos a foda E cada um que você passou, cada um que você morreu Mas é o final de nossa meladeia, nos foram seus erros Glória a Deus que é, vai só morrer, vai só morrer Deixar todo lugar, vai só morrer, vai só morrer Deixar todo lugar, vai só morrer, vai só morrer Deixar todo lugar, com tudo o lado é bom Cada um vai testar, a atitude é o que quiser Deixar todo lugar, vai só morrer, vai só morrer Poco que não acabou, vai só morrer Deixar todo lugar, vai só morrer Deixar todo lugar, vai só morrer Menor na cidade do nosso DNA Nos furos se enredou Raquel Andina Vajor morreu Brujar do da cidade Vajor morreu Brujar do lugar Vajor morreu Brujar do da cidade Vajor morreu Brujar do lugar É eu Vajor morreu Vajor morreu Vajor morreu Pois ela morrerá O chate da cidade é Obrigado! Valeu demais! Valeu, galera! Espero que vocês tenham curtido Tamo junto aí Até a próxima! Aê, obrigado! Obrigadão! Valeu, obrigado, velho! Valeu! Valeu, todo mundo! Obrigado! Muito bom! É nóis! Obrigado! Tá dando aí, do povo! É, velho! Que charada! Caralho!